Enquanto o PDT se dividiu em Fortaleza entre os apoios a André Fernandes, candidato aliado do ex-presidente Bolsonaro, e Evandro Leitão, apoiado por Camilo Santana e Lula, Ciro Gomes se posicionou atacando o PT e minimizando a aliança com a direita. A juventude socialista do PDT emitiu neste sábado, 12 de outubro, uma nota de repúdio criticando o apoio de figuras PDTistas, apoiando o bolsonarista na capital cearense, falando do legado de Leonel Brizola e afirmando, trabalhista não vota em bolsonarista, o trabalhismo deixa Bolsonaro inelegível. A frase remete ao fato de que foi em ação da sigla que Bolsonaro se tornou inelegível. Ciro então comentou na publicação, afirmando não ser assim que se trata uma questão tão grave, como é para ele no Ceará. O ex-presidenciável disse que o partido tem a vice em Salvador com aliança com a União Brasil, sigla que apoiou Bolsonaro. O ex-ministro disse ainda que o PT em Aracaju está contra o prefeito Luiz Roberto, do PDT, embora o partido petista tenha declarado apoio ao gestor nos últimos dias contra o candidato do PL. Ciro então declarou que o pior cenário em Fortaleza é premiar o que ele chamou de maior esquema de corrupção da história cearense. Ciro Gomes ainda pediu respeito sob ameaça de expressar coisas cuja burocracia do PDT estaria precisando ouvir. O ex-prefeito de Fortaleza finaliza o comentário destacando não ser um puxadinho do PT. Veja mais detalhes no portal O Povo, se inscreva no canal, link na descrição.